Sejam bem-vindos ao canal físico e meteorologista Rodrigo César. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, por favor se inscreva. E nós sabemos da enorme importância que tem os oceanos para a precipitação pluviométrica. Águas frias evaporam pouco, águas quentes evaporam muito. Águas frias estão associadas a secas em determinadas regiões. Águas bem quentes estão associadas a períodos chuvosos rigorosos e até mesmo enchentes em outras regiões do planeta. Diante dessa conjuntura, dessa importância que tem os oceanos para a precipitação pluviométrica, e especificamente no Brasil, que é um país de dimensões continentais, nós trazemos aqui para você o cenário atual do quadro de temperatura da superfície do mar. As TSMs atuais. E a importância que cada região oceânica tem para a estação chuvosa de cada região brasileira. Então, iniciando nossa análise, nós observamos essa região aqui do Atlântico Sul-Sudoeste. Essa região aqui, ela é importante porque fornece umidade que interage com os sistemas frontais que adentram nas regiões sul e sudeste do Brasil. Quanto mais quente tiver a água do Atlântico nessa região, que é na costa da região sul e grande parte da costa da região sudeste, quanto mais quente tiver as águas do Atlântico nessa região, maior a interação com as frentes frias que adentram nessas duas regiões. E, consequentemente, a chuva é mais bem distribuída, tanto a nível de região sul quanto a nível de região sudeste. No início de 2023, agora nós estamos no mês de janeiro, nós observamos águas mais frias do que o normal nessa região. E qual o impacto que isso pode ter na estação chuvosa do sul e do sudeste do Brasil? Chuvas mais irregulares. Já que a contribuição de umidade do Atlântico Sul nessa região é menor. Na região central do Pacífico Equatorial, a laninha persiste. Não acabou ainda. Região Donino 3-4, que fica ali na faixa do Atlântico Equatorial, do Pacífico Equatorial, entre 120 graus oeste e 170 graus oeste, aproximadamente. Atualmente, a região do Nino 3-4 está com cerca de 1 grau, aproximadamente, de desvio de temperatura abaixo da média. Ou seja, o fenômeno climático e oceânico laninha persiste e segue influenciando as condições do tempo sobre o norte das regiões norte e nordeste do Brasil. A região sul, a distribuição das chuvas nessa região, é influenciada por vários fatores. E o principal deles é a temperatura das águas do Oceano Pacífico na região do Nino 1-2, que é essa região que fica na costa do Equador e do Peru. O que tem sido observado recentemente, é que na costa do Equador, as anomalias de temperatura estão positivas. Ou seja, na costa do Equador, a temperatura do Pacífico está quente. Mas na costa do Peru, nos últimos dias especificamente, está havendo ressurgência de águas mais frias do que o normal. Então, na costa do Peru, as águas estão mais frias do que o normal. Qual a conclusão que podemos tirar desse cenário? Chuvas irregulares, mal distribuídas, com grande irregularidade na distribuição espacial e temporal para a região sul do Brasil nos próximos dias, nos próximos meses. Essa é a conjuntura que a gente pode tirar. Pode concluir. Então, na costa do Equador e do Peru, esse cenário indica chuvas irregulares para o sul do Brasil, ainda nos próximos meses. No Nordeste do Brasil, a estação chuvosa da região, especificamente do semiárido do Setor Norte, do qual faz parte o semiárido do Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará e o extremo norte da Bahia, A estação chuvosa dessa região depende demais do Atlântico Sul, na altura da costa leste do Nordeste, bem quente, durante a quadra chuvosa de fevereiro a maio. Nós estamos nos aproximando da metade de janeiro. E o Atlântico Sul, na altura da costa leste do Nordeste, ainda não está suficientemente quente. Ou seja, o cenário para as chuvas do semiárido do Setor Norte e do Nordeste, ainda se mostra indefinido para o ano de 2023. A quadra chuvosa, que é de fevereiro a maio, se mostra ainda indefinida. Aqui é o Atlântico Norte. Nós observamos anomalias de temperatura abaixo da média. Temperatura abaixo da média para o Atlântico Norte. Isso é um indicativo de que a oscilação multidecadal do Atlântico continua negativa. Isso é bom, sendo um aspecto positivo para a chuva do semiárido do Setor Norte e Nordeste. Pois, em caso de formação de um dipolo favorável para a chuva, ocorre um posicionamento da zona de convergência intertropical, que é o principal sistema gerador de chuva no semiárido do Setor Norte e Nordeste de fevereiro a maio, algo que vai fazer com que ocorra chuva acima da média em grande parte do semiárido do Setor Norte e Nordeste durante a sua estação chuvosa, repito, que é de fevereiro a maio. Esse fenômeno aqui, a oscilação multidecadal do Atlântico, ele está em sua fase negativa desde aproximadamente o ano de 2018 e deverá seguir na sua fase negativa também durante a estação chuvosa da região em 2023. Então, isso aqui é um cenário mostrando atualmente as condições de temperatura da superfície dos oceanos e a influência que cada uma dessas regiões oceânicas tem em estações chuvosas de diferentes regiões brasileiras. Temos aqui o Atlântico Sudoeste, Atlântico Sul na altura da costa leste-nordeste, Atlântico Norte, região do Nino 3-4, conforme já frisamos que fica aproximadamente na região central do Oceano Pacífico Equatorial e que influencia o padrão de distribuição dos ventos em altitude sobre o norte das regiões norte e nordeste do Brasil. E aqui a região do Nino 1-2, que influencia no padrão de distribuição dos ventos em altitude e consequentemente das chuvas sobre a região sul do Brasil. Se você gostou, dá um like, compartilhe e comente, que será importante para garantir o crescimento do nosso canal.